Realidade Aumentada, take 2. Tupolo Branco, médico proctologista. Espera um pouquinho que você... Tupolo Branco, médico proctologista, tem acesso, através da Realidade Aumentada, a todos os meus canais de vídeo. Tupolo Branco, médico proctologista, tem acesso, através da Realidade Aumentada, a todo o meu conteúdo da internet, no Instagram, no canal de vídeo no YouTube e no site, tá bom? Um abraço. Acho que faltou só uma coisa. Ficou legal, acho que faltou só uma coisa. Quer agendar uma consulta? Entre em contato pelo WhatsApp. Que vai ter WhatsApp também, não vai? Entendeu? Que aí já chama o cara pra consulta. Você vai ter um WhatsApp só? Não, a pessoa vai clicar e vai acessar o WhatsApp direto. Igual no site. Tupolo Branco, médico proctologista, tem acesso nos meus canais de vídeo da internet, através da Realidade Aumentada. E no WhatsApp, agende uma consulta. Aumentada. Aumentada. Aumentada.